Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Me falar de amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Quando o mundo For demais A lua fria E o sol fugaz Se quiser se esconder Eu escondo você E a mulher em mim Vai então pedir Me falar de amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você De um homem Que é você Que a mulher em mim A mulher em mim Legenda Adriana Zanotto